E aí pessoal, tranquilo? Aqui em Fala Dentro do canal, postando vídeos, vamos para mais um vídeo de Ride 1. O negócio é o seguinte, a gente tá aqui, já terminamos a Naked Bike Heavyweight Group e estamos aqui na Super Sports, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com as European Super Sports, eu já tenho, são 3, 4, 5 eventos, claro que são 3 de corrida e 2 ali, de 1 de Time Attack, o outro dia de pista, vamos começar aqui por Serra Nevada, aquela pista que eu gosto pra caramba, e eu vou começar aqui, essas duas motos eu já tinha na minha antiga conta, né? Eu vou começar aqui com a F3 800, eu acho que eu nem vou mudar de moto, porque a diferença é muito grande de potência, uma tem 800 cilindade, a outra tem 600 e pouco, as outras motos que participam, uma tem 128 cavalos, a outra também, então não muda, só muda no peso ali, da R para 675, então vamos lá, vamos com a F3 800, com as cores da Itália, a coisa mais linda, simbora! Bora lá pessoal, já estamos aqui em Serra Nevada, Vitor Lopes e Ryan Johnson aí, 1º e 2º da posição, com a MV Agusta, F3 675, é, só eu acho que estou de 800, F3 800, só eu, então vai ser uma apelação do caramba da minha parte contra eles, mas vamos pra corrida, né? Vamos lá, lembrando que está no nível realista, a física está no Pro, só o auxiliar de empinada que está no médio, beleza? Bonecão do posto, está maluco, está doidão! Vamos embora, acabou o negócio de Naked, agora é só super esportivas mesmo, simbora, na largada aqui a gente já passou um monte, vamos lá, Serra Nevada, eu não lembro desse traçado de Serra Nevada não, mas tudo bem, vamos lá, vamos aprender um novo traçado, que eu fiz merda aqui, que eu sou burro, vamos lá, preciso me acostumar com essa moto, com o estilo de pilotar dela, mas vai dar tudo certo, imagino eu, né? A gente está com a moto mais forte, o certo é que dê tudo certo, vamos lá, o certo é que dê tudo certo, beleza, né? Só não consigo brecar, né? Porque eu breco e o cara puxa um RL, que mula! Vamos lá, vamos de novo, vamos tentar correr mais corretamente, vamos embora! Bora lá, que agora vai dar tudo certo, vamos lá! Então, na largada a gente já passou uma galera aqui, tem aqui o Johnson aqui na frente, vou tirar um pouquinho a mão, brecar, boa! Estamos na briga aqui com os três, nós três aqui no caso, né? Com os dois no caso, vamos lá! Bom, já conseguimos a liderança, já deu uma capacetada no meio do guardrail ali, bom, estamos na frente, mas a galera está no nosso pé aqui, está na bota, vamos lá! Nossa, 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 mas fui jogado! Porra! Vamos lá, são três voltas, eu vou tentar, vou ver se tem como a gente recuperar, né? Vamos lá! Vamos lá, última posição, penúltimo agora! Vamos lá, jogamos um cara longe ali que eu vi, décimo segundo, décimo primeiro, que eu tinha um caralho parado, não sei fazendo o quê! Bora! Tem aceleração aqui, vamos! Nossa, eu reduziu a marcha aqui sem querer! Vamos lá, tem um montinho aqui de piloto! E tem dois disparados lá na liderança! Vamos buscar, vamos buscar! Vamos lá, vamos pro retão! Bora lá! Beleza, terceiro! Vamos ver se a gente chega lá nos primeiros! Com essa brecada escrota, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque eu brequei aqui e levantou um RL, que raiva, velho! Bora lá, tem que ter um anti-RL! Vamos ver se a gente encosta, né, galera? Tô fazendo bem fechadinha, quase que eu bati o capacete ali, né, de novo! Na proteção ali, vambora! Beleza! Brecamos, tamo aqui junto da galera de novo! Vamos lá, olha, a Fina com o maluco que tirou da pedra, pegou a areia ali! Ainda só na frente, hein! Tem só um lado a lado aí, tô mais passeando do que disputando posição! Agora tem que chegar a nós aqui pra embolar essa briga toda aqui, hein! Valeu, é nóis! Bom, tamo em primeiro! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Tô na volta dois ainda, vamos ter que segurar por uma volta inteira ainda! Bora lá, tira um pouco a mão! Aê, garoto! Bora lá! Vamos pra reta principal aqui! Culecão do poço, tá maluco, tá doidão! Vamos lá! Tiramos seis segundos da outra volta, é claro que a outra volta a gente caiu, né? Vamos lá! Beleza! Mas ainda sinto que essa moto, ela é mais lenta que a Tuono que a gente tava andando lá! Sei não, a VR... Pelo menos mais lenta que a VR4! Achei bem mais, ó! É que essa daqui é uma esportiva de 800 cilindradas, né? A outra passava dos... Das mil cilindradas, uma boa! Beleza! Opa! Mandamos o Driftão brabo ali! Beleza! Vamos lá! Vamos pilotar direitinho aqui pra chegar no final lá em primeiro! Beleza! Segura! Bom, só sei uma coisa, que essa moto que eu tô é linda, ela é, véi! Isso é louco! Um tapa na cara de linda, véi! Olha! Pintura com a bandeira da Itália! Isso é louco! Eu já nem sou o paga-pau da Itália, né? O sobrenome Pozzane! Então... Bora lá! Estamos nos últimos metros aqui pra gente trazer a vitória na primeira corrida! Beleza! Já conseguimos a primeira vitória aqui! Vou esperar carregar o menu, aí eu já volto! Bora lá, pessoal! Puxar a segunda corrida aqui! Circuito de sugo! Vamos lá, mais três voltas aí de moto super esportiva! Pessoal, eu decidi o seguinte, né? Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o dos campeonatos lá! Eu vou fazer o seguinte, eu vou com a F3, 675, nessa corrida! Se ela não tiver chance de ganhar, eu abaixo o nível de dificuldade só pra gente ter uma corrida aqui com ela e tal! Então, eu vou fazer desse jeito, tudo bem? Então, é isso! Então, a hora que começar a corrida, eu volto! Vamos lá, pessoal! Circuito de sugo! Agora aqui a gente vai correr contra a Daytona 675 e as F3 675! Por enquanto, nenhuma daquelas 800, né? Que a gente tava na outra corrida! Vamos tentar a sorte com essa daqui! Vamos ver o que vai rolar! Bora lá! Nossa, bonito esse branco com azul aqui! Vamos lá, primeira curva! A gente já vai se meter aqui por dentro! Quem sabe ainda... Quem sabe dá bom, né? Boa! Linda! Passando, passando bonito! Ai, ai! Sem bater na minha moto, infeliz! Vamos lá, fazer o S! Engraçado que essa daqui tá parecendo ser mais arisca do que a outra que tinha a maior cilindrada! Saí de uma curva, ele caçou de lado, velho! Parleão mesmo um da outra! Graçado... Não puxei! Olha, tá! Aquelaituono naked, né? A DR4, ela andava 270, né? Então a velocidade aqui é muito diferente uma da outra, diferente da Tuono né, já da outra maior cilindrada ali um pouquinho, aí eu não sei se tem muita diferença não, que eu não tô sentindo por enquanto né. Eita segura que eu não tava esperando essa curva aqui agora. Só na tática das leves bimbinhas aqui, que curva porquíssima que eu fiz, porque os caras encostaram tudo de novo. Bora lá no onboardzão. Bora. Grava aí no freio, segura. Galera tudo colado aqui em mim. Olha lá, você viu a puxada daquela dedo traseira? Vamos lá, mas tamo liderando. Beleza, 1 pro S que eu não gosto muito. Legal que o jogo liberou novos traçados nas pistas né, desde aquela, desde as heavy weight lá, middle weight, das motos de peso pesado e peso médio, então gostei. Vamos lá, retão, tamo até abrindo distância aqui um pouquinho no retão. Cravou no freio, segura. Beleza. Vamos lá. Ai ai, quase que eu caio ali na moto. Na penúltima volta não né, vamos entregar assim. Ai ai, esqueci dessa curva de novo. Quase parei a moto pra fazer a curva. Vamos lá, vamos puxar a última volta. Linda também. É que eu gosto da outra porque tem a bandeira da Itália né, então, mas essa daqui também é maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fizemos bem a curva aqui agora. Beleza. Próxima curva. Agora vem aquele S nojento. Nossa, que passada que eu dei na grama agora. O espelho do meu braço até arrepiou aqui agora de medo. Vamos lá. Outra passada na grama, outro arrepio. Beleza, vamos pro retão. Vamos lá. Beleza, segura, segura, segura. Estão liderando com certa tranquilidade Eu digo-se com certa tranquilidade Não está 100% tranquilo Agora eu tenho que me ligar para essa curva que vem agora Que é a parte que complica tudo Eu venho com ela aqui na meia aceleração Aí o certo é que eu abra Feche Puxa aqui o S Beleza Saia dando leves bimbinhas aqui na moto e boa Foi 100% certo? Não foi, mas está ótimo Beleza A reta principal aqui, última volta Deu bom para a gente Que maravilha Ótimo Mais uma vitória Mais uns pontinhos aqui para a gente E a hora de carregar aqui eu volto Bora lá pessoal Corrida agora em Potreiro Circuito com chinquene 6.800 metros aí de 6.800 metros 6.800 metros Ou 6.800 metros 3 voltas nele É um circuito gigantesco Eu vou correr aqui com a Com a F3 800 E vamos que vamos Daqui para frente do campeonato Eu vou correr com ela Eu cheguei a avaliar a possibilidade de comprar aquela outra Mas vai sair muito fora do orçamento nosso Beleza? Então vou esperar aqui carregar e eu volto Bora lá pessoal Estamos aqui No circuito de Potreiro E eu esqueci de mostrar o grid Antes de iniciar Então vamos lá Nossa Deu um totó no cara ali Deu um totó em outro Vamos lá São 3 voltas aqui 3 voltas longuíssimas Vamos que vamos Beleza Cuidado para não cair de graça De novo Ah velho O cara me derrubou O cara me derrubou Ai meu nariz Tá coçando O cara me derrubou Que ódio Porra Vamos lá Bobado pra caramba Bora lá Bora aproveitar essa nova Tentativa Já vou ser punido aqui Porque eu fiz a formação por dentro De todo mundo E cortei caminho Mas não fui punido A comissão de motos Desse país aqui Deixou eu cortar caminho Vamos lá Beleza Estamos a 200 milésimos Aí na frente Acho que agora Até um pouco mais Bora fazer a primeira Shinkane aqui Foi aqui que a gente caiu Vamos sair aqui Nas bimbenhas Boa Bom Estamos liderando aqui Estamos abrindo distância Pelo menos isso Beleza Potência máxima Aqui Aceleração No máximo Mexer aqui no controle De tração Sem querer Deixar no médio Mesmo Vamos lá Turminha fechada Aqui é mais uma Shinkane Vamos lá Só nas bimbenhas Vambora Estão abrindo distância Ali no mapa Já está mostrando Uma distância Vambora Vamos descer Aqui Beleza Segura 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 Vamos Vamos Opa Calma Beleza Bora subir um morro Aqui Na frente de todo mundo Para de zambar a moto Estamos em Estamos em outubro Ainda Beleza Segurou Brecou Bora lá Trecho de alta Aqui Para a gente usar Nosso motor A nosso favor Excelente Beleza Breca Calma Vamos lá Estamos na segunda volta Tomar cuidado Na saída de curva Temos que tomar Bastante cuidado Para não cair Da moto Vamos lá Estamos abrindo A distância Boa Já Beleza Toma Três segundos Do Lopes Vamos lá Para a Shinkane Aqui de novo Batinou um pouquinho Mas saímos bem Da curva Boa Outro trecho de alta Aqui Aceleração máxima 540 250 Faltou pista Vamos lá Estamos abrindo 4 segundos Aqui do Lopes Excelente Só alegria Boa Segura Nossa Que cagada Beleza Breca Tudo de novo Vamos lá Curva fechadinha Aqui de novo Outra Outra Shinkenezinha Tem que tomar cuidado Para sair daqui Porque você já entra Numa outra curva Você gira a traseira Ali como saiu Bora Subidão O cara está louco Para cair Só foi falar Levanta Levanta Vai Vai para a corrida Só foi falar Matou a vontade Cai Meu nobre piloto Se matou a vontade De cair Agora pelo menos Vamos lá Vamos começar A abrir distância De novo Para ir bem Na corrida Vamos lá E pior Que foi um tombinho Besta Tombinho de entrada De curva Nem foi aquele tombo Que a gente acelerou E exagerou Tá ligado Tombinho besta Besta de tudo Segura Beleza Vamos lá Última volta Começar a abrir Distância aqui De novo Por sinal Nem sei Enquanto está a distância Acho que deve estar Uns dois segundos Ali Ah Dois e seiscentos Estou Estou bom De distância No mapa Beleza Última vez Que a gente passa Por aqui Para Nossa Alegria Estou Revivendo memes De dois mil Trololó Por sinal O que será Que aconteceu Com esse maluco Eu lembro Que na época Ele fez um monte De propaganda Deve ter ganhado Algum dinheiro Espero Que sim Que ele tenha Ganhado algum dinheiro E tenha ajudado Isso pra caramba Na vida dele Que ele Tenha aproveitado Bem esse dinheiro Ele parecia Ser bem jovem Então Tomar que ele tenha Estudado bastante Ele A irmã dele Pra Propiciar uma vida Tão boa Pra eles E pra família Deles também Não sei se era A mãe deles Que estava cantando No vídeo Mas eu espero Realmente o sucesso Dessa galera Vamos lá Saiu aqui da curva Estou indo bem Boa Vamos lá Vamos subir aqui E vamos tentar Não cair Nessa curva Que a gente fez Na outra vez Vamos de boa Beleza Joia Agora sim Só fazer o finalzinho E trazer a moto Pra casa Pra gente ficar feliz Boa Bora lá Beleza Vamos lá Reta final Na última volta E boa Só comemorar Meu nobre amigo Boa Nem vai fazer A comemoraçãozinha Do violino Agora ganha tranquilo Acho que ele deve Estar com dor no corpo Pra fazer né Bom pessoal Como vocês puderam ver Só MV Agusta Até a quarta colocação Aí tem uma Trump ali Em quinto E depois Um lote De MV Agusta Então vamos lá A hora que Carregar aqui As pistas Eu volto Bora lá Pessoal Fazer aqui Time Attack Circuito de Stelvio Vambora A gente tem que fazer Uma volta rápida Eu tenho o tempo Que eu fiz antigamente Antigamente Lá quando eu comprei O jogo Lá em 2000 Trololó Eu tinha feito 149 492 O tempo é 1,50 e 100 Então eu passei Bem perto De não conseguir Mas vamos tentar Agora Com a F3 800 E vamos ver Como é que vai ser Nosso desempenho Beleza Bora lá Pessoal Já estamos aqui Em Stelvio Bora lá Fazer Um tempo rápido Uma volta rápida Eu acho que Da segunda Pra terceira volta Dá pra melhorar Bem o tempo Até se precisar Porque Você vem embalado Naquele retão Você ganha velocidade Vamos ver Quem vai ser Mais rápido Sou eu Do passado Ou eu Do futuro Do futuro não Presente Vambora Boa Saii mal Da curva Beleza Vamos lá É a primeira vez Que eu pego Esse trajeto A pista Não é estranha Não Mas esse trajetão Aqui é diferente Bora Segura 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 Vamos lá Bora subir Aqui Beleza Saímos Forçando Tudo aqui Na curva Vamos lá Vamos lá Malerinho Beleza Beleza Bora Subir O morro Aceleração No máximo Vai Deitando Aí Errei 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 a frenagem Mas Recuperei Beleza Beleza Aqui Essa curva Aqui Eu já Conheço Nossa E aqui No limite 45 46 47 48 Nossa Caraca Eu fiz 2 segundos Mais rápido Que eu Na época Eu não sei Que vibe Que eu Tava Na época De Se eu Tava Meio Desanimado Mas Porra Foi Muito Mais Rápido Ouro Tranquilo Bora Lá Pessoal Última Última Pista Né Dia De pista Em Almeria Vambora A última Vez Eu Ultrapassei 31 Pilotos Vamos ver Se a gente Passa Mais Vamos Que vamos Bora Lá Pessoal Carregou Aqui Vamos Para Almeria Vamos Tentar Passar O máximo De Gente Possível É Assim Que se Sai De Uma Curva CPU É Assim Mesmo Coisa Horrorosa Vambora Lá Passamos Um Começo Tímido Nosso Tá Devagar Aqui Bora Breca Aqui Vamos Lá Mais Um Bora Quase Quase Limite Aqui Do Que Dá Para Acelerar Na Curva Vamos Lá Calma Fazer Uma curva Quase No Drift Com a Moto Beleza Mais Um Aqui Quase 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 que Eu Tom Totó Ele Aqui Mas Passamos Um Perto Um Do Outro Bora Lá Parte Rápida Segurou Esse 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 S Aqui Chatinho Porque Se você Sai Na Saída Pegar Na Areia Ali Já Era Beleza Bora lá Passamos Nove São Vinte e Sete Para Conseguir O Ouro E Trinta E Um Para Bater O tanto De Piloto Que Eu Passei Antigamente Segurou Acho Que Vou Passar Reto Na Curva Não Não Passei Beleza Bom Completamos Uma Volta Aí Temos Um Minuto Ainda Bom Vamos Lá Um Minuto Passamos Quinze É Mais Da Metade Boa Controle Dá Uma Vibrada Fiquei Com medo Do Nosso Piloto Cair Da Moto Calma Calma Boa Beleza Mais Um Beleza Calma Segura Ai Quase Que Eu Corto Caminho Ali O Problema Seria Nem Cortar O Caminho O Problema Seria Cair Porque É Areia Né Areia E Moto É Uma Parada Que Não Deve Se Misturar Areia Moto Óleo Moto Óleo É Areia E Moto Olá S Zinho Bom Já passamos 24 E ainda Temos 30 Ainda Temos Não Já Temos 20 Segundos Bora Pro Retão 25 Será que Vai Dá Tempo 26 27 28 29 30 Ih Vamos Empatar Nos 31 Mesmo 31 Ah Definitivamente Estou pilotando melhor Que na época 32 É O 33 Ali Não vai dar Com certeza O 33 Ali Vai ser Osso Mas tá Bom Ganhamos É isso Que interessa Maravilha Agora É só esperar O loading Aqui Beleza Pessoal Voltamos Aqui Completamos Todas Referentes Ao European Super Sport Então Tá 100% Completo A parte Do European E é Isso Galera Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Se gostou Se inscreve No canal Deixa Like Comenta Que ajuda Demais Beleza Compartilha Também Não sei se Eu já falei Compartilha Mas compartilha Se puder E se Gostou Do vídeo Também Se não Gostou Eu entendo Faz parte E tenta Acertar Beleza Um abraço Pra vocês Tudo Bom E Falou Um abraço E E aí